Olá amigos e outros, é a versão novo ano Hoje é 2 de janeiro, mas a gente vai voltar no tempo Pra ver como foi o ano novo, eu passei com meus super amigos Quero uma foto de todo mundo aí na tela, vamos começar Este é o Gabi Coppola, influencer, ixa, tô brincando Desculpa, não posso mais ser homofóbica nessa cara Lusca, homofóbica, não tô brincando Marcos, bota uma foto Marcos aí, só tem LGBT Pabllo Tonetti, Sofia Santino, Kaique Ciclopim Acho que eu não tô esquecendo de ninguém Se eu tiver eu tô fodida, vai parecer que sou uma escrota, mas enfim A gente decidiu passar o ano novo juntos, eu não ia fazer vlog nem nada Mas aí eu vi que as pessoas estavam fazendo e eu falei Ah, é uma ótima oportunidade de eu voltar pro meu canal que está no Lindo Então eu gravei, espero que vocês gostem Agora vocês estão aí, a gente fez Amigo Secreto, Ladrão, a gente fez Sex, não tô brincando Enfim, aproveitem a mansão do ano novo Pega no meu ovo, deixa o like, se inscreve no canal Um beijo Vlogzinho cis do ano novo Ó gente, aqui tá os presentes Se quer um pão de alho, também vai ser um presente, quem quiser Aí a gente vai fazer Amigo Secreto, Ladrão Eu não sei como é que funciona, mas... Gente, eu comprei esse celular pra quê? Pra qualidade do seu rumo? Vou mostrar pra vocês, gente Tô com meu look, eu tirei o calçado que tá me doendo Aqui tem um povo, ó Tá todo mundo gravando isso, ó Gente, eu vi gente gravando, eu precisava gravar também Eu vou mostrar cada um e cada um seu look Gabi, cocola, fugente A Luissa, sonsa A Maconda Eu tô achado no Instagram A famosa churrasqueira Todo mundo falando isso no Twitter Hashtag é rainha da churrasqueira Olha que linda A gente vai descer comprar A gente vai descer pegar a câmera do Gabriel A gente não ia gravar vlog Mas a gente viu a Sofia e o Caico gravando vlog A gente vai gravar vlog também Eu vou fazer um link aqui Eu vou bater na porta, vocês abrem, tá? Nossa, como é fake. Vai, amigo. Muito índio de animação da moção do ano novo. Moção do ano novo. Pegar o meu. Ó, gente, a gente tá aqui no quarto do Lusca, ó. A camisa que ele passou. Olha, gente, que o Marcos tem aqui uma mulher pelada. Ali tem um cachorro. E na minha, faz outra coisa. Eu sou assim, eu não ia na casa de tudo pra barulhar. Ó, gente, as carnes. Tá parecendo um saco, velho. Mas eu sou vegana, então eu não vou comer. Mas você sabe comer um saco de um gato. Agora a gente vai subir pro local da festa. Olha o louco. Não, não, não. Tá todo mundo gravando, vou gravar também, gente. Aqui tem os tais presentes, vamos tomar uma serva. Porque hoje eu tô hétero. A gente vai ter 10 vídeos pro YouTube no mesmo ano novo. Ninguém vai assistir todos. Ninguém vai assistir todos. Até dois minutos só. Mas é um fake. Não, não. Eu e o Pablo conseguem fazer melhor. Caso é um fake. Finge que namora e depois faz briga fake. Vai. Eu sei que vocês fingem que namora. Agora é briga, briga, briga. Agora a gente vai fazer o amigo secreto do ladrão. A gente tá sorteando. A gente tá sorteando. Duarda, você. Duarda. Você é a primeira. Eu não quero. Eu não posso trocar com ninguém. Oi, se alguém se for comigo. A gente se fode. Ai, então se fode. Agradeço a Sofia. Dia vagab... Esse. Abri, 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 abri. Tinha mil presentes bonitos ali. Ela escolheu mais. É uma manta. Esse que é isso? O que é isso? Passa uma pessoa. Passa uma pessoa. Sofia! 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 Agora a Sofia vai escolher. Não pode olhar, sim. Ela escolheu. E? Ai, eu vou pegar isso aqui, que é do Pablo. A galera do meu. Eu me cudia. Na moral, abre. Abre. O que é isso? O resto. Não comprou um monte de coisa. Isso aí não dá uns quenta reais, não. Tu pode ser lá de Eduardo. Não troca. Não troca. Tu confiou no Pablo? Não, é que ele comprou um monte de coisa. Eu desisti das outras coisas e fiquei pra mim. Ai, vou fazer com medo. Fiquei, mano. Deixa eu guardar a minha manta. Quem é o próximo? É o Luzgar. Escolhe logo. Esse aqui é de... Ah! A gente terminou. Amigo, ó. Abre! 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 Olha o que... O pão derrubou. Eu tô... é o lixo você falou que você gostar de receber o presente da mentira eu adoro a a gente eu tô muito mal que me roubou minha manta tomara que seja um papo vai cair vai cair vai cair o que que é amigo e ele vai trocar pelo nome troca comigo eu não queria um tapete eu quero um tapete eu vou fazer o que com um tapete? troca, troca e grava já pediu troca ele não pediu eu quero um presente eu quero um presente eu quero um presente eu quero trocar um presente mentiroso mentiroso tá gravado o Brasil tá vendo mas vai tá bem no blog vai tá no blog do mentira troca logo trocou gente isso aqui era meu eu dei pro Gabi por agora eu ganhei de volta que ódio ó gente meus presentes eu amei vai marcos não é o meu presente abre 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 um de cada vez tem muita coisa um de cada vez princesa 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 meado amigo tem mais presente esse aí foi montado especialmente ó ai do outro lado é uma tem que jogar o que que aí você vai ter que dar um beijo ai amigo um miojo de nervoso eu quis fazer um desapega uma coleira é do Rui não servia um emoji de imã ah tem imãs ó esse aqui amor, poder e sedução tá bom? vai trocar ou vai ficar? eu gostei e agora o rei dos memes só sobrou um papel troca com o meu que que isso? mostra troca e tem mais uma coisinha aqui é o gelo de ficando troca comigo troca comigo vai troca obviamente que eu boto ela com meu amigo Caíca eeeeeee vai amor, pega meu presente dá o presente pra ele vai eita vai ficar isso dentro do rabo tô muito mal e outra música que é cheiros feita peste vamos fazer agora o churrascão eu vou começar o pão de alho porque eu sou velha e gente o presente que veio foi um na United essa máscara que já era minha e um capo não 23 e 59 a gente vai pular na piscina no meia-noite tá todo mundo desespero vamos pular na piscina meu Deus que Deus ae 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 tchau 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 gente se inscreve no meu canal do canal né compartilhe com os amigos curte, comenta, segue na nossa rede social Felipe Neto e quer tô muito louca caralho que ano novo foi esse? foi estranho né? tchau gente é acabado olha o ano novo a fofoca fica só no horno é, muitas coisas vocês vão saber quero reviver esse dia mil vezes beijo gente até o próximo vídeo agora a gente vai pra casa dormir olha gente que lindo está o céu no 1º de janeiro que vibe a gente tá comendo tudo errado não, tá certo ó que vibe indescritível nossa gente deixa o like se inscreve quem gostou é isso aí tchau tchau gente beijo me segue no instagram